Protestos em Sharm el Sheikh, no Egito, onde está a decorrer a COP27. Os manifestantes apelaram aos países mais ricos para que paguem uma compensação justa pelos impactos globais da crise climática. Sete ativistas lideraram o protesto no exterior do centro de convenções que recebe a Cimeira Anual do Clima da ONU. A sexta-feira tornou-se num dia de protestos climáticos em todo o mundo desde que a ativista Greta Thunberg lançou o movimento.